Gostei, gostei de te conhecer, por isso posso estar aqui para ti também. Sinceramente, eu não tenho muito a dizer ao pronto, porque eu também estou imensa. Eu estou aqui na casa há uma semana e eu não me estava praticamente a falar, nem isso, nem aquilo. Espera que eu entre aqui, em direto, para um país inteiro, para me dizer coisas de aquele nível. Desculpa lá, mas esta pessoa para mim pode vir com as missões, as missões, pedir beijinhos enquanto não pede desculpas. Mas mesmo assim, a vó já sabe que eu lhe dei uma oportunidade na casa, sim. Portanto, uma segunda aí que não vai ser tão fácil. Portanto, se vocês gostam da maneira de eu serve e de pessoas assim, fica com ela. Eu tenho um vídeo aqui para filmar lá fora e tenho mais coisas para fazer. Se vocês gostam dela, fica com ela. Portanto, boa sorte para todos, eu não aguardo na coxa. E para mim? Eu não deixei uma mensagem, meu. Bruno, podemos começar por si. Pode vir ao centro. Calma. Não vou começar. Qual foi a oportunidade que lhe deu a Agnes? Nenhuma. Então, a que é que ela se estava a referir? Não sei. São filmes que ela faz na cabeça dela. Porque, assim, ela na casa 5 não me deu a oportunidade nenhuma. O único exclusivamente que ela fez foi usar-me. Ela foi minha amiga por benefício próprio. Porque sabia que tinha a casa toda contra ela. E usou-me para a defender. Muitas guerras que eu tive com o Odin foi por causa dela. Porque quando o Odin a tratava mal. Não consigo entender. Eu chateei-me com ela. Não fui eu que me chateei com ela na casa 5. Quando eu precisei do apoio dela. Quando a casa se virou contra mim. Só pelo simples facto. O facto de eu me ter apaixonado pela Elisabeth. Que não é crime nenhum. Não é pecado. Apaixonar-me pela uma pessoa. Ela virou-se contra mim. Nas duas últimas semanas do fim. Estive dois meses e tal a defendê-la. Nas duas últimas semanas, quando eu precisava dela. Ela virou-me as costas. Mesmo assim, ela virando-me as costas. Ela tratando-me mal. Eu fui falar com ela. Fizemos as pazes. Depois, a partir do momento. De uns dias. Que veio aqui o pessoal gritar por mim. Ela insulta o pessoal que veio aqui a gritar por mim. E começa outra vez a discutir comigo. Ao ponto que eu perdi a cabeça. Já andava cansado. Foi três meses e tal a levar com filmes. Fiz as neiras. Que arrependo-me. Arrependo-me das coisas. Arrependo-me da mala que eu deitei à piscina. Arrependo-me. Nisso, eu sei que errei. Foi aí que a minha imagem também desceu muito. E foi por causa dela. E também por minha causa. Por eu não ter aguentado a pressão. Porque eu devia ter-me controlado mais. É verdade. Mas estava exalto. Estava cansado. Foi um jogo. Caso assim, para mim, foi muito cansativo. Foi muito cansativo. E no fim, eu já estava mesmo a ficar saturado. E errei. Aquilo foi tudo estratégia e jogo dela. Mas mesmo assim, não conseguiu. Porque a Elizabeth ganhou. E temos pena. Agora, aqui nesta casa. Eu não lhe fiz mal nenhum. Eu só dava a minha opinião quando a vós tinha que dar. E eu entrei para aqui para me divertir. Não lhe faltei ao respeito aqui dentro. Tratei-a sempre bem. Quando ela falava, é que perdi a cabeça. Ela é que saia, levantou-se daqui. Lá para dentro. Não teve atitude. Não teve atitude nenhuma comigo. No confessionário, a semana passada. Também foi ela que começou a divagar com coisas lá de fora. Não fui eu. Eu só lhe respondi à letra. Aliás, eu não ataco ninguém aqui dentro. Eu defendo-me, simplesmente. Eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu entrei para aqui. Tinham-me dito que este era um jogo para me divertir. Eu entrei para aqui com o espírito mais de me divertir. Não estou aqui a atacar ninguém. É assim. Não sei. A Agnes é uma jogadora. Pronto. E como jogadora, há jogadores que jogam de forma limpa. Outros jogam de forma menos limpa. Eu matei a Agnes no lado do pessoal que joga menos limpo. Mas isso é com ela. Se ela achava que estava a fazer um bom jogo, isso é com ela. Agora acaba os portugueses decidiram ou não. Pronto. Não tenho nada a dizer. Todos concordam que a Agnes fazia um jogo menos limpo? Às vezes tinha umas atitudes menos impróprias. Isso tinha. Sim, mas acho que não tinha muito a ver com o jogo. Acho que saia natural. Acho que já era mesmo feitiço dela. É mesmo da personalidade. Não acredito que fosse. Eu concordo com o Bruno. Bruno. Sim, Eduardo. Acha que a casa fica mais leve sem Agnes? Não é mais leve, mas vai ser menos conflituosa. Com esse aspecto, concordo. Quero deixar-lhe uma mensagem. Para ela, um dia que se quiser comprar um carro, que vá a F2 Car, que tem lá carros fantásticos. Bom. E se quiser comprar umas calças? Se quiser comprar umas calças, tira-lhe um jeans. Oh, oh, oh. Sandra. Sabiste o meu cria? Pode vir ao centro.